Trecho do livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Ouça com atenção, pois isso mudará a sua vida se colocar em prática. A mente subconsciente não bate boca. A mente subconsciente é uniciente. Conhece as respostas a todas as perguntas. Não obstante, ela não sabe que sabe. Não argumenta com você, nem o refuta. E não diz, você não deve gravar em mim sugestões desse tipo. Quando diz, não posso fazer isso, sou velho demais, não posso cumprir a sua obrigação, nasci sem ira nem beira, não conheço o político certo, você está impregnando o subconsciente com esses pensamentos negativos. E o subconsciente responde de acordo com o sugerido. Você, na verdade, está bloqueando o seu próprio bem. Está trazendo carências, limitações e frustrações para a vida. Quando, na mente consciente, você cria obstáculos, impedimentos e demoras, ignora também a sabedoria e a inteligência residentes na mente subconsciente. Está, na realidade, dizendo que ela não pode resolver seus problemas. Essa atitude leva a uma congestão mental e emocional, seguida por doenças e tendências neuróticas. Para transformar desejos em realidades e vencer a frustração, afirme, convictamente, várias vezes por dia. A inteligência infinita que me deu esse desejo me conduz, guia e me revela o plano perfeito para sua materialização. Sei que a sabedoria mais profunda de meu subconsciente está, neste momento, respondendo, e o que sinto e afirmo no mundo interno manifesta-se no externo. Há em mim instabilidade, equilíbrio e equanimidade. Por outro lado, se diz, estou num beco sem saída? Estou perdido? Não há como escapar desse dilema? Você nem obterá resposta nem reação do subconsciente. Se quer que ele trabalhe para você, terá que lhe fazer o pedido certo e aliciar-lhe a cooperação. Ele está sempre trabalhando por você. Neste exato minuto, controla-lhe a frequência cardíaca e a respiração.